No bairro Vila Piloto, a escola lá do bairro Vila Piloto vem se destacando, viu, com a criação aí de projetos que contemplam o dia a dia escolar. Além de um belo canteiro de hortaliças e uma oficina tecnológica, os alunos agora dispõem de uma rádio interna, viu, feita aí pelos alunos para ajudar a melhorar o convívio na escola estadual Padre João Tomes. É, já se foi o tempo que distração escola era só futebol, vôlei, a hora do recreio. As escolas hoje estão melhorando, estão evoluindo. Sala de internet, temos aí a oficina tecnológica e, é claro, a parte da comunicação que não pode faltar. Aqui na escola, o professor Padre João Tomes, uma rádio da comunidade para a comunidade e para os alunos, com os alunos, traz distração, informação, entretenimento e diversão para todos. Inclusive, tem informação boa hoje e o entrevistado é o cabo da PM, André Sena, que será entrevistado pelos nossos novos comunicadores, os profissionais do futuro. E qual o objetivo do curso que você exerce com as palestras que estão sendo realizadas na escola? Trabalho com o ProERD, eu sou professor do ProERD, já vim de sala de aula, então veio só a somar todo esse trabalho. Amo palestra, gosto muito do meu trabalho. Quais são as funções da sua profissão? Você mudaria algo? Assim, nós como policiais militares e profissionais da área de segurança pública, nós estamos sempre nessa busca de melhorias. Vou conversar agora com a professora Iara, que está coordenando aí os nossos comunicadores, e ela vai contar um pouquinho como surgiu essa ideia e como está sendo o trabalho dos alunos que mantém a esperança de trazer algo bom para os colegas de classe. O itinerário formativo é composto pelo tema Galera e Estou na Rádio, e foi dado para mim, sendo professora de língua portuguesa, para que desenvolvesse com os alunos a questão histórica da rádio, todos os aspectos, todas as características. E aí eu tive que me juntar com um colega também de outras disciplinas, houve aí uma interdisciplinaridade para trabalhar as ondas sonoras, etc. A princípio a gente queria que a rádio fosse comunitária, pegasse toda a região da Vila Piloto, né? Mas por outras questões técnicas não pôde, então ela ficou só interna. Matheus, como é ser um comunicador? Eu acho que é muito fundamental, porque vai construindo mais relacionamentos com as outras turmas, porque eles têm conhecimento sobre mais assuntos. Acho que isso é muito importante, quanto para a nossa turma, né? De estar aprendendo e poder passar mais conhecimento, e para os outros alunos que vão se moldando com esses conhecimentos, afim também de quando chegarem na vez deles, eles poderem terem esse mesmo resultado, até melhor, porque é muito fundamental, eu penso. E nem só de tocar música é uma rádio, é também de entrevista, informação, entretenimento. E hoje o entrevistado foi o cabo da PM, André Sena, que vai conversar com a gente e vai contar um pouquinho aí sobre o trabalho da PM e qual é a satisfação e o prazer de estar aqui hoje conversando com esses alunos. Ok, Alfredo, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. É com muita alegria que viemos aqui hoje, né? A convite da escola para participar desse evento, que é muito importante, né? E como Polícia Militar é sempre uma satisfação, está atendendo a comunidade, está atendendo a sociedade, está a pronto emprego aí para um trabalho conjunto, um trabalho social bem bacana. Carlos André Sena, você que vem há anos já acompanhando a juventude nas escolas, com o projeto do PROERD, entre outros que a Polícia Militar desenvolve, e também religiosos, conte para a gente um pouquinho como que é observar essa geração, nesse longo tempo que você tem aí acompanhado eles, tanto na escola quanto também na parte religiosa. Maravilha. Bom, nós temos acompanhado que os tempos mudaram, né? Houve uma transição, assim, acelerada, né? Os adolescentes do passado, né? Com os de agora, houve realmente, assim, uma... Houve um crescimento, né? Acredito que aumentou muita coisa boa, né? E nós temos um olhar crítico, né? Mais construtivo, em cima de todo esse desenvolvimento, toda essa tendência, né? Essas melhorias que houvem com o passar do tempo, né? Claro, mas preservando também os princípios, a ordem, para que a gente possa ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade sadia, principalmente. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. 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 Obrigado.